Olá, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows? Bem-vindos aí ao nosso DedeVision Bom, galera, episódio 9, obrigado pelo apoio, tá sensacional, tá bem legal, eu acho Obrigadão mesmo, e tem muita gente colocando no comentário assistindo a minha visão e a visão do Assassins ao mesmo tempo E, cara, vocês não estão tirando foto e mandando pra gente no Twitter A gente quer dar RT em vocês, então faça isso aí e manda pra gente no Twitter, não é não, safadão? Isso aí, moço, tem que mandar pro Twitter, rapaz É isso aí, Twitter, aqui, beleza, ai meu Deus do céu, tô sendo pipocado aqui Bom, galera, no último episódio a gente morreu, 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 depois a gente venceu e agora a gente tem que falar com a doutora Kendall E vamos ver o que dá, a gente vai ver também aqui se a gente consegue melhorar nossa arma e colocar mais defesa também Porque tá tenso, tá tenso, beleza? É, moço, tá complicado, vamos lá, rapaz Partiu? Galera, esse é o último jogo da Bugsoft que eu vou fazer, tá? Fora se tiver o Hot Dogs 2, aí eu vou tá fazendo Mas tudo quanto é jogo que for da Ubisoft, galera, ou seja, da Bugsoft Não me peçam pra fazer, não esperem que eu faça, não farei mais Assista, você deve ter assistido já a análise do Zangado Tem uma parte lá de 5 minutos alguma coisa, né, o Assas? 5 é alguma coisa, cara, bem no meio, eu acho, do vídeo Que ele falou exatamente o que eu e o Assas estavam falando, a gente estava falando nos dois últimos episódios, né? A questão da dificuldade, que desnecessário O cara de 12, longe pra caramba Tipo, só porque o cara tá 2 levels a mais que você, o cara dá um tiro de 12 longe e te mata de primeira, véi Ô caramba, é uma coisa muito ruim isso, né? Então, assim, esse jogo, na minha opinião, se você não jogar o multiplayer, você vai passar mais raiva do que se divertir E o outro ponto, que o Zangado não falou, é a questão dos bugs, pelo menos na questão do teletransporte dos inimigos Não sei se foi ontem, mas, pô, dois inimigos se teletransportaram do nada pra nossa frente, né, o Assas? É, mano, pois é, teve um que apareceu mesmo do nada e já me deu um head, mano Exatamente, então assim, só pra finalizar aqui o que eu tô falando Quando eu joguei o Far Cry 4, vocês podem ver que tem no canal, mas tá incompleto Chegou no episódio tanto lá, que eu não lembro, eu parei a série Porque eu tava quase quebrando o disco de raiva Eu me lembro até hoje, tipo assim, galera, vamos supor que aqui, ó Tinha um cara, tem um cara onde eu tô mirando aqui, ó E tem um refém lá de esquerdo, certo? Aí eu dou um passo pra trás, aqui, ó Aí o carinha some Eu dou um passo pra frente, ele aparece E ele me vê, então eu tenho que atirar muito rápido nele Pum! Né, mas com arco e flecha, senão os caras iam ver E aí o que acontece? É um tiro, fi É um tiro de arco e flecha só Aí o que acontece? Teve uma vez que eu fui dar um tiro Eu fiquei assim, ele não tava aparecendo Aí eu fui, ele apareceu Joguei a flecha, matei o cara, certo? Mas no medo, eu voltei pra trás No que eu voltei, fui pra frente, ele apareceu de novo Aí, meu irmão Eu já meti um rage kit na parada, tá ligado, véi? E é isso, tá? Então, Ubisoft, desculpa Foi-se o tempo que eu me divertia jogando Assassin's Creed 2, saca, assim Tipo, era muito doido, mas não dá mais Não dá mais, Bugsoft, não dá Dois pra The Hood É, não dá Valeu, galera, é isso Tchau Não, tchau não Vamos começar, vai Partiu Hashtag volta a origem, Ubisoft Faz o seguinte, Ubisoft Vai embora e devolve alguma empresa boa aí, vai lá Vai lá, vai lá Vixe Como é que é a Sasta falando aí? In-off, véi? Não, mano, e aquele bagulho da 12, do... Quase uma sniper aqui é a coisa da Ubisoft mesmo Porque no Raybon 6, quem conhece o jogo, tem a Frost, né? Bom, é praticamente uma sniper aquela 12 também da gente Ah, véi, então, Ubisoft, por favor, Ubisoft, Ubisoft, Sniper A gente precisa melhor as armas, tá ligado? Sniper é uma coisa, 12 é outra O que que o seu estagiário bêbado ou incompetente tá fazendo aí no desenvolvimento, véi? Pelo amor de Deus Tá bom, agora vamos, chega de chorar, vai Bora, moço Bom, galera, então é isso Vamos falar com a Doutora Candel Com a Doutora Candel Será que essa mulher existe ainda? Cara, eu tô quase vindo no Escar aqui Matando todo mundo, essa porcaria, essa base Raiva dessa Ubisoft Por que que eu invento de trazer jogo dessa desenvolvedora, véi? Mas eu fico feliz, galera, que vocês estejam gostando Tudo isso que a gente tá falando da Ubisoft é mais pra vocês rir também Mas é tudo verdade, tá? É tudo opinião Mas levem pelo lado mais engraçado da coisa Porque senão eu e vocês vão chorar todo mundo junto É, moço, não corre não que eu ainda tô aqui atrás, rapaz Tá, eu vou esperar você aqui Você senta pra trás, véi Cheguei, cheguei, cheguei Pode falar com ela? No 3 No 3, vai 1, 2, 3 Show Foi Ah, oi, eu... Bom, enfim Pelo menos nós estamos conseguindo trabalhar com o que você já trouxe A ajuda do Dr. Ellis na ala médica fez toda a diferença Já posso focar na pesquisa Minha esposa dizia que eu sou melhor com patógenos que com pessoas Minha ex-esposa É Muito bem Continue o que está fazendo Estamos na metade do caminho pra descobrir a vacina e com sua ajuda Nós vamos chegar lá Tô louco Tô louco, moço, beleza Ué, então a Kendall Então a Kendall era lesbiquezinha? Era, moço Eu tô achando engraçado, né, esses jogos, eles estão valorizando muito, né, tipo, o homossexualismo Tem que ter a cota se não leva a processo Ah, não é possível a cota, né Nossa, que ridículo isso Não, nada contra, mas, porra, pra quê? Não, Mota, mas a verdade é que se não mostrar leva a processo dos outros mesmo, isso acontece, rapaz Ah, não E ganha, e ganha processo Pô, o ridículo que eu tô falando é, tipo assim, qual o problema, véio? O que que tem, tá ligado? Tipo, pra entrar em processo com o quê? Pronto, agora se não mostrar homossexualismo em jogos, filmes, tipo, você tá ofendendo a honra Ah, vai, vai, sabe, larga de mimizento, galera Tipo, eu não tenho nada contra, eu tenho amigos homo aí e tal Eu tenho um casal de amigas aqui na minha cidade que eu adoro elas Inclusive, ela tem canal no YouTube, a Shell e a Mar Adoro as duas, elas são fenomenais Mas, sabe, que isso, cara E nem todos são como esses freios que a gente tem em processo Moço, hoje eu tô que tô E aí, Assas, o que a gente tem que fazer? Ah, Mota, vem cá, rapaz Vamos na aula médica que tu saiu correndo, moço Tem coisa pra gente melhorar aqui Vamos melhorar A gente já fez duas missões e não veio aqui melhorar Usar o laptop? É, o laptopzinho Ó, tem laboratório de virologia Poxa, demorou pra processar isso aqui Que vai dar uma habilidade nova e uma vantagem nova pra gente É, ela tá falando aqui Tá falando contigo, comigo Ah, agora ela parou Habilidade, ok Eu tô vendo aqui, medidas, proteções e estação de suporte Mas pode falar o que cada um aí se quiser Vamos colocar o laboratório de virologia Que vai dar uma habilidade nova pra gente Que eu vou jogar uma mochilinha no chão E ele vai cobrir uma área E por um tempo ele vai curar a vida de quem tá dentro daquela área Entendi E a vantagem Quarentena vai dar algumas habilidades Não, tem outra aqui Medidas de proteção Aumenta em um a proteção contra o vírus Ah, isso aqui é interessante isso Tá, quarentena É porque no laboratório a gente bloqueou duas Tem quarentena Modificador de pulso Modificador de pulso Modificador de pulso Travamento intensivo Beleza Peguei aqui o Farmácia O laboratório Suprima o inimigo para aumentar a velocidade de movimentação Atendimento Que que é isso? Alvamento crítico Eu não sei qual que é o melhor aqui Acho que eu vou Cara, eu peguei o laboratório Porque eu vou usar aquela habilidade Da mochila Tá, que mais você vai pegar Ou nada Deixa eu ver que a gente Eu ainda tenho 700 pontos, né As outras habilidades que tem aqui São modificações Tô percebendo Acho que talvez a unidade Descom... Não, não é isso não Posto de reconhecimento Sensor tático Farmácia Talvez farmácia Sei lá Farmácia O que que farmácia dá Domínio rápido Suprima o inimigo Para aumentar a velocidade de movimentação Em 25% Durante 10 segundos Cara, vamos fazer o seguinte Deixa eu parar um pouquinho Senão a gente vai ficar enrolando demais Já tem 10 minutos Aqui a galera não ganhou nenhum pipoco Até agora Vamos lá A galera quer ver treta Quem quer ver treta, galera? Coloca no comentário É isso aí, eu quero ver treta Vamos lá moço Ou menta, então rapidão aqui Não, você que é... Vamos do pipoco Eu ia pintar o... Falar do modo de criação Para pegar um bagulho mais forte Vamos fazer no próximo episódio Isso aí, vamos nessa Esse episódio a gente já bateu a cota Do blá 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 Dulu blú 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 Ah não Agora ele fica andando O que ódio? Isso! É proibido correr, moço Vai levar advertência Eita! Capotei aqui E aí, e agora? Deixa eu ver aqui o que a gente tem, moço. Ó, nível 10, as missões. Agora eu sei olhar o quanto está o nível. 12. É mesmo, é? 14. A mais fraca aqui é nível 10, cara. A gente é nível 9 e eu acho que a gente aguenta. A gente estava nível 7 quando a gente foi numa de nível 8. No último vídeo. Só me fala onde vamos, velho. Vamos fazer o seguinte. Está onde? Está onde? É a de segurança. Local de produção de napalm. Lá na direitinha. No sul, né? Aqui para baixo da tela. Azul, moço. Azul. Azul. É a única azul desse lado do mapa. Antes da parte vermelha. Ah, lá embaixo. Isso. É o local de produção de napalm? Local de produção de napalm, isso. Então vamos. Marquou? Marquei. Deixa eu, marquei também. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Difícil se esconder quando se está preparando napalm o suficiente para atorrar a canarce. O Capitão Benítez quis dizer que suas principais unidades de produção de napalm bear estão lá. Sem elas, os cremadores são muito mais controláveis. Claro, não dá para chegar rodopiando e puxar o plug. Esse tal de Joe Farrow parece ser o manda-chuva. E ele trouxe metade dos homens deles para defender o local. Vai precisar acabar com eles para fazer o trabalho. Bom, aí sim, aí a gente pode então melhorar a questão dos carinha homem-bomba lá. Sim, e tem inimigo aí na tua esquerda. Está mirando em tu agora. Se a missão é para frente, vamos para frente. Ignora. Vamos lá então, mano. Estou ignorando. Levei um tirinho, mas estou ignorando. Por que você anda tão devagar? Você sempre fica muito para trás. Eu escaneei um civil no meio do caminho. Ah, tá, tá. Bom, galera, então vou fazer o corte aqui e vamos... Quer dizer, não, espera aí. Está rolando pipoca ali. Passa pelo lado esquerdo aqui, mano. Eita, é, são uns caras que estavam correndo atrás da gente, moço. É não, moço, são outros, eu acho. Vai. Vamos lá, galera, quando a gente chegar nas... Nas vargas. Onde é essa? 500 metros. Galera, galera. O assassinato está me encoxando. Vixe. Ih, já vi. Tá, eu marquei, hein. Nossa, é muito, cara. Vocês já viram a gente. Vou colocar uma torreta aqui e resolve a situação. Galera, faltando mais ou menos 100 metros, o negócio já começa o pipoco. Bora, moço. Galera, é do nosso nível, hein, isso daí. Tá tranquilo. Ok. Nossa, o cara aí ia puxar o lança-chama pra cima de túmulo. Nossa. Sorte que eu matei. Eu matei, moço. Não foi nem a tua... Calma aí, deixa eu despedir o tanque. Já era. Não foi a torreta mesmo, não. Foi eu mesmo. Ih, foi ver Jesus. Ou diabinho. Vamos lá. Ih, rapaz. Eita, rapaz. Ó, tem item aqui pra mim. Calma aí, calma aí, calma aí. Não quero nada, não. Vixe. Vamos lá, moço. Já era, agora. Peguei, moço. Bora. Ó, galera, tamo aqui, hein. Chegou. Esperou um lança-chama aqui. Nossa, ainda bem que dei cover. Tem muito aí? Ninguém. Ó. Vamos lá, cheguei. Vamos lá, galera, chegamos. Aí é que é negócio, galera. Se a gente morrer aqui, a gente vai estar lá no escafunda. É, moço. Vamos lá, vamos entrar. Que meleca. Tinha que dar um checkpoint aqui, ó. Não, desse caso é aqui. Ó, ó. Vixe, então a gente vai matar o chefão de vez, é isso? É isso aí, meu. Destrói do jeito que der, todos os tanques que encontrar. Eu não quero os cremadores recuperando isso depois de terminar por aí. Já vimos o estrago que eles podem fazer. Montan, tem uns três ali perto do tanque. Dá pra atirar ali e explodir, hein. Então, ó, faz o seguinte. Atira, tenta explodir. Se eu não explodir, eu vou jogar torreta. Tá certo. Vai, 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 vai. Explodiu, mas não morreu, gente. Nossa. Isso daí só dá pesado. Ih, eu vou cuidar dos caras que estão no alto, hein. Ah, esses barril no spot. Eita, olha isso. O carinha que... Ei, porcaria. O cara morre e ele... Ele... Ele some, simplesmente some da minha frente. Deixa o cara matar a torreta, não. Tô atirando no cara. Beleza. Ô, torretinha... Torretinha do bão, viu? Vixi. Ó, cuidado com as gravadeiras. Eu fui jogar a bomba pegajosa nos caras, só que ficou preso do teu lado. Ah, eu vi isso aqui. Foi você que jogou, então. Foi. Que que é isso, gente? Que que barulho é esse? Não, foi nada, não. Só acabou o tempo da bomba. Nossa, morreu com o tiro no dedão. Vamos lá. Podemos avançar? Podemos, moço. Então só vamos. Galera, deixa eu ver se eu não tenho um colete melhor aqui. Colete é equipamento, é? É. Inventário, na lista do meio, primeiro item. Proteção. Eu tenho uma máscara nova. Ó, eu tenho uma colete caça, legal. Ainda bem que eu olhei aqui. Eu tô com uma escopeta, mas eu não vou colocar não. Tô com um sniper e rifle. Tá bom. Beleza. Eu vou por cima aqui. Por cima, beleza. Quer dizer, agora eu vou por baixo. Ai, ai. Ah, tem que ir ali na frente, vai. Deixa eu pegar a habilidade nova antes de entrar em combate. Ó, pegue. Só pra, né? Pra dizer que usou, moço. Pega aí. Pronto. Ó, na galera, tira a foto vocês assistindo as duas visões e manda pra gente no Twitter. É, moço. Tira a foto, rapaz. Twitter. Nossa, você já tá, papas. Eu tô andando, eu tô correndo, não. Aham, tranquilo. Tá chegando aí. Ai, eu não dou cover, velho. Se tivesse inimigo aqui, eu tava lascado agora. Olha, ele não dá cover nessa parede. Ah, blá, blá, blá. Verdade, não dá mesmo, não. Caraca, primeira parede que eu encontro que não tem. Ó, ó, ó. Eita. Aqui também não dá cover. Ah, Sassa, acho que é melhor você jogar lá, atirar naquele barril ali, enquanto eu jogar a torreta de novo. Tá certo. No já, no 3, hein. Ah, peraí. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Foi. Isso, garoto. Fala os caras, senão ele vai destruir a torre, tá? Fala, fica relaxado aqui que a gente tem vida, nossa. Beleza, boa. Obrigado. Fica relaxado. Ah, relaxei. Ah, que delícia. Que delícia, cara. Tá relaxado. Nem tanto, calma. É, exagerou, né? Ih, rapaz, tacaram granada. Nossa, a área dessa mochilinha é muito grande, mano. Eita, jogaram granada, mas eu entendi que era aqui. Eu avisei da granada, mas tudo bem. Ah, não, mas eu achei que tu tinha jogado granada em outro lugar. Relaxa, relaxa que a área disso aqui é bem grande, moço. Me cura. Me levanta, homem. Nossa, caiu de novo, moço? Cai, moço. Você já me renasceu no fogo. Calma. Eu não sou o Ruhu, não. Galera, eu preciso aumentar a minha defesa especial, velho. Tá ligado? Eu preciso ser, tipo, tímido. Aumentar a minha... É tímido que aumenta a defesa especial, sei lá. Favorece. Eu não sou especialista em Pokémon, só sei jogar, só. Só sei jogar, só. Só sabe acertar os ataques, né? Exatamente. Essa bomba pegajosa, ela vai longe? O quê? Essa bomba pegajosa, ela vai longe? Não, né? Ela foi lá naquele tanque, mano, que acabou de explodir. Aonde tá aquele nível 10? Roxo. Ela foi ali? Entendi. Aí. Tem que apertar de novo pra detonar. Uh! Mas foi lindo, hein? Tem uma torretinha ali, moço, mas já era. Nossa, mas eu matei aquele cara ali muito no B10. Ó, tem um aqui embaixo. Mata ele aí. Nossa, você não vai elogiar, não, mas... Fala assim, boa, monta. Boa, monta. Foi bem na cabeça, moço. Obrigado, cara. Bem na cabecinha. Hum. Ok. Boa. O que mais a gente precisa? Nossa, eu tava atirando no tanque e tinha um do lado dele, tá? Nossa. É, porque eu tenho você pra me ajudar, mano. É, né? Tem que ir. Meu personagem não pula, mano. Aperta B, moço. Não vai B também. Vai? Vai. Vai. Queria que eles borrachassem a cabeça ali, velho. Vixi. Não dá pra pegar o outro. Cara, não dá pra entender. Tem horas que a gameplay fica com o som cortando. Na minha não corta ou não. É, é a otimização que não existe aqui também nessa AMD. É, pois é. Lá, moço, tem caixinha aqui, hein. Ih, rapaz, joelheira. 45 de proteção. Opa, aí sim. Pra mim foi, pelo menos. Pra você vai ser outro. Eu peguei uma arma. Uma pistola. Vixi. Você já pegou a coisa boa, né, ô safado? Porcaria, hein. Aqui, rapaz. Não é pra cá, não. Vamos lá. É aqui dentro, ó. É aqui, é aqui. Tem que subir. Tá, não tá tendo um guardinha, então vamos correr. Vai ter já já, eu acho, hein. Ó, estoura aí. Corre. Corre, negada. Pode matar o Assas. Beleza. Tem um em cima agora. Ah, tem ninguém, não. Tem ninguém, não. Você tá dando cover aí. A gente limpou, mano. O bagulho, que loucura. Tem munição aqui. Elastecendo. Show. O que é isso aqui? Tem que ligar, é? Tem que ligar isso aí, liga aí. Então, vamos ligar. Ó a boca, menino. Ó a boca, moço. Tem menino assistindo isso. Ah, tem um monte de cara aqui. Aonde? Ah, abriu o portão, eu não vi. Ei, tchau. Cara, cara, dá dois tempos, dois tempos. Vai, 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 rápido. Vai, rápido. Atira. Calma aí. Foi. Uh. Vai, viciei nessa bombinha, viu? Tô louco, moço. Viciei? Eu não posso escolher uma skill que eu montar pega também, tá? Ah, qual é? Eu soltei, eu soltei a torreta pra pegar essa bomba. Ó o sniper. Tem sniper, tem sniper. Tem sniper. Calma aí que eu vou tacar a mochilinha em tu. Vou recuperar a vida? Não tem como eu recuperar a vida. Tem um chefão ali. Tira o chefão, tira o chefão. Ai, eu tô com um pingo de vida, moço. Aí, pronto. Onde que tá aí, sniper? Ah, tá, tá lá do outro lado. Eu tô vendo ele. Nossa, eu caí, moço. Nossa, esse sniper... Nossa, véi. Simplesmente... Pera aí, eu tô indo aí. Ai, eu posso me reanimar. Não, não. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Ah, deixa eu agachar. Que da hora, mano. Quando a gente tá com essa mochilinha, eu posso me reanimar. É, então... Se liga que tá rolando treta aí. Ah, véi. Aquele sniper lá vai matar a gente, véi. Ah, é certeza. Nossa, vai uma granada a gente aqui. Nossa, mano. Tem que esperar recarregar agora a habilidade. É. Vai ficar uma granada lá. Boa. Ó, tem um subindo a escada aqui na direita. Ele vai subir e vai descer, porque não tem pra onde ele ir. Bora. Cara, eu tô pensando aqui, mas aquele sniper ali não vai ajudar. Taca a torreta. Taquei. Nossa, eles realmente se teletransportam, véi. Ai, você veio, assassino. Ai, droga. Nossa. Corre de novo pro cover. Que que é isso? Eu morri por quê? Não vi nem bala vindo. Nossa, desculpa, galera. Eu joguei uma granada em você, assassino. Droga, 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 droga. Pelo menos a torreta eu joguei. Nossa. Cadê você? Eu tô aqui. Porcaria, morre, morre. Mata a escada e vem. Ah, mano, caiu também. Ah, galera, foi mal. Fui culpa minha, vai. Tranquilo. Vou reanimar aqui. Eu fui jogar a granada. O cara tava chegando perto da gente. Eu desesperei, galera. Aí fui jogar a granada. Aí a granada meio que foi meio mongol, saca? Aí caiu na... Mas eu acho que a tua granada não me afeta não, mano. Eu tomei um susto quando tu falou pra correr. Ah. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Cara, já vou tacar a granada lá. Eu vou mirar lá já no... No sniper, mano. Então vai. Ai. Que que é isso? Granada, granada. Corre daí. Ah, caí, velho. Putz. Calma, calma. Tenta se reanimar aí sozinho, vai. Como? Aí, segura a x. Ah, boa, valeu. Obrigado, assaça. Aí. Ô, mano, aí, na moral. Esse aqui é bom, hein. Habilidade médica mais útil até agora. Mais útil mesmo. Ai, droga. Aquele... É muito injusto. Ai, ó. Esse sniper é muito injusto. Putz, mano. Você consegue se levantar de novo ou não? Sim, sim. Show. Granada. Jogaram a granada. Agora desapareceu. Desapareceu o negócio, cara. Se quiser jogar mais um aqui, eu agradeço. Ih, rapaz. Calma. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Valeu. Show. Abaixa logo que tem sniper. Não, pois é. Eu já... Ele é a nimba levantado já. Não, esse sniper aí, galera, é muito injusto. Acertei ele. Acertei de novo. Ó, no próximo tiro dele eu vou subir. Vai. Boa. Aqui não me acerta. Nossa senhora. O que você fez? Caraca, não tira o sniper, é muito forte, mano. Eu tô inutilizado aqui, mano. Tô sem fazer nada. Ah, será que a... Mano, será que a bomba alcança ali, mano? Não faço ideia. Não alcança. Não tem alcanço. Cai. Você caiu? Cai. Tô agachadão aqui ainda. Acho que tá aí. Boa, boa, boa. Vou voltar. Boa. Ai, ai. Cover errado, cover errado. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, onde eu tô? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Manda ver. Boa. Isso aí. Bora. É, a parada é ficar aí, velho. O que que é isso? É uma torreta deles ali? Acho que é, mano. Ai, não dá não, hein. Calma. Nossa, tem uma escada aqui do nosso lado direito. Por que a gente não sobe? Ah, cara. Ó, pera aí, tá vindo o cara aqui. Tá, mano. Vamos subir? Ah, não, mas vamos matar esses caras primeiro. Tá com uma sentry gun aqui, mano. Pra distrair os caras. Droga. Vai, calma aí, vai, calma aí que vai dar certo. Opa, granada. Ai, granada. Sai daí, mano. Sai daí. Então pegou você ainda. Nossa, mano. Tô subindo, tô subindo. Tá, tô indo. Ah, o sniper tem muita visão daqui, mano. Nossa, tem mesmo. Volta, volta, volta. Não, eu caí. Ai, morri também. Nossa, velho. Caraca, aquele sniper é o que tá quebrando a gente, mano. Pois é, você não tem sniper aí, não? Sotinho. Eu tenho. Eu tô acertando ele de sniper, mas ele tem colete. Segura o B pra RPA aí. Ai, foi mal, foi mal. Uai, velho. Então, peraí. Então, ai, não. Que leve que esse bicho tá? Dez. Igual os outros. O problema é que ele aguenta muito tiro, cara. Isso é o problema dele, só. E é o problema que a gente não aguenta um, né? É, pois é. Eu vou chegar já mirando ali no sniper, mano. Cara, por que que eu não... Uma pergunta. Por que que até agora a gente não pegou nenhum RPG contra esses snipers, velho? Não tem RPG. Pois é. Assasio, chega aqui, ó. Vem por aqui, ó. Nossa, Assasio. Que caminho bom é esse, hein? Por onde? Ah, rapaz. Por que que a gente não vai no Stalk e joga umas granadas lá? Ó, boa. Calma aí que eu tô chegando aí. Caraca, que bom isso aí, hein, mano? Aí, ó. Ih, mas o sniper vê a gente fácil. Não, onde eu tô aqui não vê, não. Ele se alertou. Deixa eu correr pra aí. É uma boa que... O sniper quase não vê a gente, mano. Então, é isso mesmo. Ó, tem granada aí, mano. Uou! Se reanima, se reanima. No meio do fogo? Ah, tu tá no... Cara, eu... Ah, dessa vez... Cara, eu sou autônico nesse jogo. Eu não consigo... Ai, ai! Tô preso essa... Reanima de novo, vai. Calma, tô reanimando, vai. Tá, valeu. Tô jogando fogo aqui ainda. Já vou cair de novo. Cair? Onde que eu tô, véi? Eu não sei, monstro. Eu tô enfrentando aqui os caras. Droga. Meu Deus! O que que tá acontecendo aqui, mano? Mano. O que que tá acontecendo aqui? Corre! Você morreu, fi! Você morreu só, véi! Ai, eu morri agora. Caraca, mano. É o lança-chamas, cara. O fogo nesse jogo é muito OP. Por que que a gente não tem um lança-chamas também, então? Não sei. Não tem no jogo. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos... Galera, já bateu 30 minutos, essa miséria. Vamos de novo pelo mesmo canto, Assassin? E aí a gente... A gente faz o negócio direito agora. Tá certo. Pô, tem uma descida aqui, hein? É mesmo. Ah, não vai pra lugar nenhum. Só tem uma caixa só. Aí você vai pegar a melhor coisa. Ih, rapaz. RPK clássica. É, não sei se é boa, mas eu tô saqueando. Vamos ver. É uma arma rara. Ah, peguei uma luva resistente aqui. Tá, deixa eu ver, galera. Inventário. Cara, a gente não conseguiu terminar até agora nenhuma missão, né? Como assim nenhuma missão? Claro que conseguimos. Conseguiu? Ah, nesse vídeo? Nesse vídeo, não. É claro, né, mané? Nesse vídeo. Não, achei que era na série, ué. Qual é, montanha? Rapaz. Eu consigo mirar no sniper daqui? Não consigo. Caria. Mano, eu tenho que trocar de arma. Eu preciso pegar uma arma mais porradeira. Não é possível. Eu vou pegar a torreta aqui também. A gente tá precisando, moço. MP4, porradeira. Não tenho. Vai você. Tá. Mano, agora ninguém me segura mais, vai. Vamos lá, monta. Não, sério, é um assassino. Vamos CV10, véi? Vamos, vamos. Então vamos. Tá. Seguinte. Tem três caras ali. Eu jogando a torreta e mais a bomba, e você jogando uma granada, já causa muito impacto. Sim. Então é isso. Ó, vou preparar a torreta, beleza? Pra esquerda ou pra direita aqui? Pra direita? Não, é onde eu tô aqui, ó. Vou pegar os três caras que estão ali, ó. Tá, pra direita então, vai. Três, dois, um. Joga a granada. Vai! Foi! Eu vou jogar uma torreta, hein? Beleza. Não consegui jogar a porcaria, não sei por quê. É, por que que eu levei tanto tiro? Eita. Beleza. Jogar a granada. Cara, eles correm pra cima mesmo, hein, cara? Jogar a granada. Claro, eles são resistentes pra caramba. Ai, tem a granada aqui. Corre, moço. Ó, vou ficar com a mochilinha aqui do lado, hein. Tá pegando você também. Boa, valeu. Hum, passei pelo fogo, miserável. Os caras estão descendo. Achei que tinha acabado. Cadê? Eu não tô tendo visão de onde eu tô. Eles estão aqui pra esquerda, mano. Ai, porcaria. Nossa, o cara colocou uma sentry gun. Boa, sassi. Ah, mas eu também tenho sentry gun, irmão. Ah, vai aí. Vamos brincar, vamos. Vamos brincar aí, ó. Tiro na bundinha pra vocês. É, rapaz. Ó, granada. Sai, 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 sai. Ai, tem cara aí na esquerda. Tem cara aqui. E a lança-chama ainda, mano. Explodiu, explodiu, explodiu. Caraca, mano. Vem pra cá. Isso, fica aqui. Quando você puder, joga o negócio de médico aí. Tá carregando pra mim ainda. Eu vou pegar aquele negócio de médico ali. Pô, peguei. Pronto, vou explodir três. Sério? Ah, os caras correram. Tiveram tempo de correr. Bumbões. Ai. Ah, joguei granada. Tô aqui, meleca. Tô sem munição, cara. Onde que tem munição aqui? Volta lá. Porcaria. Acabou a munição do sniper. Ah, largaram a munição aqui. Por favor, que tem de sniper. Tem de sniper. Boa. Boa. E ela, monta. Ó, galera. Agora sim, ó. Eu, o assassinato, falou que a gente ia ficar B10 e ficou mesmo. Vamo lá, moço. Eu vou usar o pulso, hein. Então, peida aí. Vamo lá. Cara, acho que aqui embaixo acabou. Agora só o sniper. Não, tem um na tua esquerda, mano. Nível 10. Quer dizer, na tua frente, atrás dessa moreta daí. Tem? Tem, tem, tem. Tô conseguindo ver o nível dele. Ó, vou marcar. Nossa. Ah, boa. Tá, vou jogar uma granada lá, então. Opa. Pegou fogo, cabaré. Caraca. Mano, que sniper of the air, mano. Você morreu? Não. Vamo lá, o cara tá... Ele tá levando muitos tiros. Meu, moço. Nossa, velho. Caraca. Eu tô tão tenso. Véi, joga o negócio de vida aí, velho. Joga o negócio de vida. Tá no chão. Boa. Morreu, morreu, morreu. Ah, agora é só você, sniper. Agora é só o sniper, moço. Cara, aí o sniper é aquele negócio. Tamo em dois, ele só tem uma mira. Tá aqui, eu tenho visão dele, ele não tem de mim, mano. Ah, então me mata ele aí. Vamo lá. Só esperar ele levantar. Bora, moço. Morreu. Ah, garoto. Caraca. Isso aí. Explosivos químicos detectados. Ó, me reabasteceu aqui. Caramba, foi por pouco, hein, moço. Nossa, não. Agora a gente foi em B10. Falei, galera. Yeah. Vamos em B10. É, rapaz. É a dupla aqui, torreta, funcionando. Dupla da torreta. Chumou torreta. Vamo lá. Ligou o bagulho? Liguei. Tem item aqui. Isso. Tá, tô pegando. Ganhei um item médico com esse aqui só. Ah, é tudo que eu queria agora mesmo, também. Ai. É. Com essa minha habilidade nova, a gente quase que não precisa mais, né, mano? É, não, mas ela faz ainda a diferença, viu? O que que é isso? Beleza. Sai daí, vai. Vai explodir. Vish, corre. Corre, mano. Ai. Ai, tô levando bala. Ai, tem outro sniper. Aonde? Ih, rapaz. Nossa. Ih, o cara se explodiu. Caramba. E eu achando que tinha acabado. Tá aqui a mochilinha. Ah, a mochilinha não foi no lugar certo. Nossa, ela caiu do meu lado, depois ela sumiu. Né? Ela voltou pra trás. Ah, bug. Vish, os caras são resistentes. Show. Isso aí. Ah, moleque. Vem aí. Vem aí. Nossa, esse machadinho tem vida. Tem muita vida. Vish, sai daí, sai daí. Sai, assassino. Matou? Machadinho é fácil de matar. Mas, porra, tinha muita vida. É que ele era chefe, mas... Eu acho que ele tem menos do que os outros naturalmente. Olha isso aqui. Ai. Boa. Valeu. Nossa, de onde que tá vindo? Eles tão lá em cima ainda. Opa, bomba. Ai, vai, vai, vai. Joguei a torreira até errada aqui agora, de susto. Nossa senhora. Mano, tá tenso. Maldito. Nossa. Matei. Ai, caraca. Eita. Assas, qualquer coisa você volta aí, velho. Volta aqui, Assas. Vem pra cá. Eu tô conseguindo ir pra cá. Cadê você? Tem um cara aqui. Ai, caraca. Matei. Nossa. Quer dizer, eu não sei quem matou. A gente atirou ao mesmo tempo. Desce, desce aí. Eu tô esperando a minha torreira aparecer aqui ainda. Ó, cura. Boa. Aê, arrei tudo. Aê, granadeira. Não, ele errou. Ele errou, ele errou. Acertou ele mesmo. É. Boa. Vai, torreta. Anda logo. Caraca, mano. Da cover adianta? Não adianta, né? Não adianta, não adianta. Encontrar fogo, não adianta. Vai lá. Ai, droga. Pipoco, pipoco, pipoco. Nossa. Aqui do lado, aqui do lado, mano. Tô vendo, tô vendo. Ai, acabou a missão, droga. Eita. Morreu. Eita. Eita. Sai. Caraca. Recarrega, recarrega. Monta, recarrega. Ah, acabou, acabou. Morreu. Morre. Dá um tiro. Ah, eu ia atirar de pistoninha. Boa. Ah, mentei de leve. E acabou? Só pra saber, deu pra ver a explosão daqui. Vamos pegar mais munição? É, tô pegando os itens aqui que os caras já deixaram. Mas eu acho que não acabou ainda não, hein? Por isso que eu tô pegando mais munição aqui. Cê é louco. Ó. Lá atrás tem. Ah, tá aqui, cara. Galera, do céu. Mano, essa ação toda tá deixando até tenso, moço. Não consegue nem comentar o gameplay direito. Não dá, não, galera. Se a gente respirar aqui, nós vem Jesus. É, exatamente. Tá, e agora eu só tô em dúvida pra onde a gente tem que ir. Caraca, mano. É pra cá, monta. É onde eu tô. É pra cá. Beleza, tô indo. Uh! Mas, ô, mas foi massa, velho. A gente caiu pouco, a gente conseguiu sobreviver dessa vez. Foi top. A gente caiu o quê? Duas vezes no iniciozinho, depois a gente conseguiu manter. Sim. Ó, tem coisa aqui. Item. A gente não tinha subido aqui, não? Não. Aqui era onde tinha o sniper. Ah, tá. Cadê você? Subi mais uma. Uai, cadê? Vai, mano. Cê tá doido. Cê tá loucão, hein, fiote. Tá aqui não, mano. Tá lá mesmo. Inventário tá cheio. Cara, aqui tá falando pra descer, uai. Ah, então vamos descer. Não, eu tava procurando a caixa de item. Ah, não. Vá lá. O que eu tinha visto no mapa. Esse pai é pra ir mesmo, ter. Eco disponível para reprodução nas proximidades. Uai, cadê você? Tô aqui. Uai, não é pra cá? Aí, recuperação. É, aqui? Ah, não. É pra continuar. Isso aqui é a missão secundária. O lugar. Galera, vai. Cinco segundos, cinco metros. Ok, agora. Agora eu não sei. Ó. Ai, velho. Tem mais inimigo, mano. Vixe. Ah, não. Isso não acaba. Vai, tem mais não, mano. Ah, tem sim. Tem lá em cima. Lá em cima. E a gente tá cheio de gás aqui embaixo. Ó. É um lança-chamas, um de machadinho, aquele da granada e outro com lança-chamas. Então tá aqui a torreta. Vamos lá. Aê, boa. Boa. Eita, eu levei tiro pro pé. Bora. Tô louco, mano. Tirou a cabeça, hein, rapaz? Isso aí. Bem, depois já explodimos as coisas, de bom. É, tem que explodir aqui, né? É. Boa. Caramba, velho. A gente é muito suicida, velho. Muito, rapaz. Vamos lá, vamos continuar. Vamos subir? Opa, tem um aí, tem um aí. Tem aonde? Cadê? Na esquerda, em cima, foi. Morreu. Morreu? Caraca. Cadê? Só bate o desespero aqui. É. Vamos lá, vou atirando da direita. Acabou, só tem mais um. Pra cá, pra cá, pra cima. Vamos recuar. Vamos pra torre de observação e aguentar firme lá. Entenderam? É lá que a gente vai segurar essa onda. E é lá que a gente vai fazer eles se arrepender de ter mexido com a gente. Tá bom, né? Esse negócio de aguentar firme não é legal, moço. Ai, tá vindo o cara aqui. Mano do céu. Olha o tanto. Ai, caraca. No H. Vai, vai, vai. Ressasso, vai, Ressasso. Nossa, eles vieram direto pra cima de mim, mano. Que loucura. Foi. Eu coloquei uma torreta bem na porta ali e uma bomba. Aí eles correram voltando. Se não, tava tudo em cima da gente aqui. Aham. É bom, né? Torreta em cima. Tem a mãe. É bom. Eita. Boa. Cala a boca. O pessoal que vocês estão enfrentando estão aqui pra fazer o que ninguém mais teve culhão pra fazer. Eles podiam ter dado fora. Podiam ter ido pra casa, ficar com a família. Mas ficaram aqui pra botar fogo nesse troço. E garantir que isso pare. Por aqui. Eles se sacrificaram muito. E aí, vocês? Chegam e tentam esculhambar com tudo porque não tem coragem de fazer o que tem que ser feito? Não vai rolar, não. Meu pessoal não vai deixar barato. E vamos fazer isso nem que tenha que ser por cima do cadáver de vocês. Você tá ligado que você tá pra trás, né? Eu tô, moço. Aí, eu tava pegando munição aqui. Vamos lá. Tô subindo o elevador, tô prontinho já. Tá. Tá esperando o quê? Vai lá! Meu Deus. Ih, rapaz, ficou tela preta aqui. Ah, tá. Foi. Assassin, vem logo. Tô chegando, moço. Vem, cara. Tem um monte de cara aqui. O que foi? Nossa. Corre, 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 corre. Cadê você, moço? Tô aqui embaixo. Tô na da de baixo. Na da de baixo? Beleza. Tô descendo aí. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tem um sniper. Tô falando. Calma que eu vou usar a mochilinha aqui. Pronto. Valeu. Tô com a mochilinha, moço. Nossa, a bala não vara a parede. A parede não, é janela. É, mano. Eu achei estranho essa janela aí não vara. O tiro que não vara. É uma parede blindada. Vai, mano. Um vidro blindado. Deve ser. Porque o vidro de carro vara nesse jogo. Sim. Tá, eu tô tentando avançar um pouquinho pra ver o que nós temos aqui. Eita, que susto. Deixa eu bater o cara que tava aí. Nossa, temos um suicida aqui. O cara pulou lá de baixo. Lá de cima. Loucão. Ó, tô no andar de baixo, moço. Tô no andar de baixo. Tem que descer? Aham. A gente pode ficar por cima. Nós estamos aí no andar de baixo. Cadê o resto dos caras? Eu desci. Ó, marquei geral, hein. Beleza. Nossa, se puder descer aqui, ia ser bom. Nossa, moço. O que aconteceu? Eita. Vai, torretinha. Ah, era você, né, moço? Entendi. Pode explodir aí, rapaz. Pega pra mim, vai. O que que tá acontecendo aí em cima? Caramba, moço. Ai. Assassin, vou morrer. Eu tô tentando atirar nos caras de cima, moço. Eu também tô morrendo. Mano. Caraca, complicadíssimo. Cara cabuloso aqui. Hum, estouraram, velho. Nossa, de onde que eu tô levando tiro, velho? Boa. Então, level 10 lá em cima. Você tá bem aí? Eu tô mirando no level 10 de cima. Morreu. Level 10 de cima morreu. Tô tranquilo. Vamos lá. Beleza. Temos aqui embaixo que tá enchendo o saco. Tô descendo aí. Ei, pôs torreta. Ai, quebra a torreta. Quebrou. Quebrou? Quebrou. Ih, tem outra. Droga, porcaria. Ai, droga. Lança a chama de novo. Oi. Corre, moço. Isso. Vai, 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 vai. Boa, monta. Me salvou, mano. É nóis. Tá, vamos lá. Eu vou mirar naquela torreta ali da esquerda. Cadê? Cadê a torreta? Eu não tô vendo ela. Lá no cantinho. Se preocupa com o NPC, deixa que eu pego essa. Tá bom. Pesar canteiro. Oxe. Ah, tô vendo ali. Boa, monta. É nóis. A cabecinha. Vai. 3 mil de dano. Bora. Ai, droga. Nossa, tem dois. Ganadeira. Bora. Nossa, eu tô com uma visão muito ruim aqui. Tô bem. Ai, tô colocando lá. Ai, droga. Boa. Correu? Eu acho que a granadeira foi. Ih, rapaz. Tem um indo pra ir. Tem um indo pra ir. Leca. Tô descendo, vai. Pra me ajudar aí. Boa. Tô tirando a torreta. Tirei. Nossa, tô sem vida nenhuma, cara. Tô sem kit. Ah, é o cara de 12, filho. Nossa. Aonde que ele tá, moço? Ih, rapaz. Cadê? Cadê a caixa? Cadê a caixa? Ai, tá carregando a caixa ainda, moço. Tá. Mas ele tá quase indo. Esse cara é o carinha da 12. Que sapeca. Agora vai morrer. Morreu. Morreu. Caraca. E agora? Vixe, chefão, velho. Aonde? Uma hora de vídeo. É amarelão. Cadê, rapaz? É o Joy Farrell. Lá na frente, ó. Onde aparece tá blindado, lá. Ah, tá. Cara, prepara. Aí, ó. Eles estão de longe, mano. Por enquanto. Ai, caraca. Ó, mochila. Nossa, ele tá vindo correndo com tudo pra cá, moço. Ó, caixa. Sai, 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 sai. Olha o bicho vindo, moço. Bicho vindo, bicho vindo. Ah, você colocou a caixa aqui, sapato. Não, ignora a caixa, mano. Véi. Ai, droga. Machado. Ai, tem alguém atirando nas nossas costas. Ai, droga, 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 droga. Caraca. Corre daqui, monto. O cara tá vindo. Só se eu pular. Caramba. Ah, é fogo, é fogo. Bora, 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 bora. Tá bom, tá bom. Não tem muito tempo, não. O chefe tá aqui, moço. Olha o machado. Mata o machado. Ah, eu tô levando bala. Ele tá atrás de seu, chefão. Ai, droga, tá atrás de mim, não, moço. Corre, corre, corre. Ah, correu. Entra aqui. Eu morri, eu morri. Ó, tem um machado aí, tem um machado aí. Ah, eu pulei, pulei, pulei. Eu tô sem vida. Morri. Droga. Morri. É muito difícil, cara. Eles me cercaram. Não, e a gente tirou um packzinho de vida dele só. Sim. Ah, meu Deus, cara. Com vontade de fazer um corte e continuar no próximo vídeo aqui, velho. Ducky. Tem como dar um pause? Não, não tem como dar pause. Galera. Oh, meu Deus. O jogo tinha que dar uma coisa pra gente, né? Suprir a gente. Tudo que a gente gastou. Nossa. Cara, ele desceu. Porcaria. O que que tá atirando de mim aqui? Tem outros NPCs também, mano. Nossa. Ai, droga. Nossa, nossa. De onde que vem? Cara, a gente... A gente tem que aumentar a força dessa torreta nossa. Sim. Ai, droga. Eu vou subir onde andar, mano. Cara, eu tô aqui no andar. Vamos, vamos, vamos juntos. Ai, que tanto de cara aqui, velho. São muitos caras, mano. Ah, não, jogo. O que que é isso? Tu morreu? Não. Ele não dá nem tempo, cara. Você mata um monte, já vem... Nasce outro e esse boss é muito nervoso. Cara, de cima eu consigo tirar a maioria. Eu tô aqui, eu tô aqui. O jeito é colocar uma torreta aqui, tá ligado? Morreu. Mas a torreta não tem como. Você tá de sniper, né? Eu tô de sniper, sim. Ó, os NPCs morreram, mano. Só falta um de machado que desceu de andar. Tá, cadê o chefão? Ele tinha descido. Cara, eu vou andar com você. Você já tá com um negócio de vida aí? Sim. Ai, não consigo passar dessa langueira. Cadê ele, mano? Cadê o bicho, moço? Mano, tem um negócio avisando pra ir lá embaixo, ó. Tá vendo? Vamos usar o pulso. Vamos ver onde ele tá. Tá aqui, ó. Tá ali embaixo. É ele aqui, ó. Ih, rapaz. Agora que eu achei. Vamos lá. Ele tá bugado. Ele vai de esquerda pra direita. Ah, é? É. Ah, tá ele. Tá descendo. Ah, passou. Ah, é porque ele tá tentando mirar em você, moço. Cadê você? Eu tô do lado dele, droga. Não, velho. Vamos andar junto. Vem cá. Corre, corre, corre. Corre que ele tá aí, moço. Corre que ele tá aí. Não tô vendo. Eu tava aqui. Ah, tá aqui. Correu, correu, correu. Alguma coisa explodiu nele aí. Vai jogar granada. Ih, ele jogou granada. Tá. Ai, droga. Ele corre, cara. Vai, dá uns jantos. Ele bate pra cima. Então. Ó, o lance chama dele. Não pega aqui. Pô, então vai. Aproveita que ele tá com a torreta ali. E ela, monta. Toma aí, fiotão. É bom, não é? Ah, e acabou a munição da sniper, droga. Tá aí, tá quase, tá quase. Nossa, o que ele tá fazendo ali, mano? Ele tá batendo na minha torreta. Nossa, a torreta ainda não morreu. Incrivelmente não. É, agora já era. Agora foi. Agora foi. Eita, granada. Ei! Aí, o monta levou. Levei. Eu sou muito retardado pra ver. Fica aqui, fica aqui. Cara, eu acho que a gente tinha que dar uma volta e fazer a mesma estratégia que a gente acabou de fazer. Coloca a torreta. Enquanto ele destrói a torreta, a gente chumba ele. Não, eu pedi pra tu ficar aqui só pra recuperar a vida. Já foi, corre. Entendi. Pegar aqui o kit médico, bora. Eu quero explodir o bujãozinho dele. É, mano. São só os vermelhos que explodem. O amarelo não explode, não. Cadê você? Eu tô do teu lado. Ah, não. Agora tu correu. Vamos lá. Tô indo. Ah, vai lá. Cara, falta só mais um. Ai, porcaria. Acabou a mira da sniper. É, se não nascer mais nada, tá tranquilo. Sim, sim. Só a gente e ele tá tranquilo, mano. Ó, peguei munição. Ai! Corre daí, monta. Corre daí, monta. Nossa, ele arrancou um pedaço da minha vida aqui, velho. Cara, tô precisando de munição. Eu peguei um agora com a NPC. Ó, minha torreta, ó. Voltou. Taca ali no meio. Ai, taquei errado. Tudo bem, moço. Vamos lá. Ih, ele tá correndo pra cá. Corre. Não, atira nele, atira nele. É agora que ele vai morrer. Boa! Galera, boa. Isso aí. Eita. Cara, pega isso aí. Vambora. Vamo, vaza, tchau. Tá escuridindo tudo. Caraca. Ai, meu Deus. Pra baixo. Bora, tô só te seguindo, moço. Pra esquerda. Caramba, pula. Pula, pula, filho da pula. Eu acho que agora o assassinato vai morrer, porque aí você fica pra trás. Fecha. O elevador, mano. Vou esperar você. Vem, entra, entra. Entra, filho da mãe. Bora, bora, bora. Entra, pé da mãe. Meu Deus. Nossa, a porta ela não fecha. Ela simplesmente é tipo um frame, saca. Ela fechou. Caraca. Ai, meu Deus. Galera, que especial, hein? Vocês pediram dois vídeos no mesmo dia. Tá aí. Tá aí, moço. É um vídeo com preço de dois. Vai. Vamo lá. Ipa, tu carregou antes de mim. Foi? Não, não, mas eu já cheguei, já. Acabou. Power Rangers. Yeah, level 10. Aí, mano. Go, go, Power Rangers. É, nível 10, mas... Galera, com isso, eu vou finalizar o vídeo festejando com minha torreta. Colocando isso aqui no Assassin's. Explodindo tudo. Eu tô feliz, beleza? Então, galera, conseguimos fazer essa missão absurda aqui. Morremos muito num ponto, mas depois a gente morreu pouco. Eu acho que a gente tá começando a ficar bad-dez nisso aqui, Assassin's. Eu acho que a gente morreu três vezes, cara. Foram duas naquele ponto do Sniper e uma agora com o Chefão. É, eu acho que de todos os vídeos, galera, eu acho que... Essa foi a melhor sinergia comigo e o Assassin's, né, velho? Verdade. Eu acho que, inclusive, de outros jogos também. Essa foi a melhor. Verdade. Eu não xinguei ele. Ele não ficou triste. Não ficou magoado, mimizinho. E tá, tudo lindo. A gente ainda bem que deu um fim no Joe Fello. Estamos enviando um vídeo que incrimina ele e os cremadores. Dê uma conferida. Então tá. Bom, a gente vai conferir no próximo episódio. Valeu, Assassin's. Valeu, Volta. Valeu, galera. Especial Uma Hora. Aí sim. Deixa o seu like, se você gostou. Valeu, galera. Até amanhã com mais... Dead Vídeo. Grande abraço. E fomos! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.